A imagem é até bonita, parece que estamos em outro lugar, mas a neblina foi registrada aqui em Goiás mesmo, em Anápolis. Tem beleza, mas tem perigo também. Dirigir em dias com neblina exige muita cautela. Muitos condutores se assustam, eles param o veículo quando encontram essa diversidade e veículos que vêm atrás, como eles não conseguem ter visibilidade, ocorrem colisão traseira. A Polícia Rodoviária Federal pede cuidado aos motoristas e orienta o que fazer em dias assim. Antes de sair para a rodovia, ele verificar o seu sistema de iluminação, que ele tem que estar funcionando, e ao encontrar um local que ele esteja com baixa visibilidade devido a neblina, chuva forte, essas coisas, ele acenda os faróis baixos e reduz a velocidade de transito com cuidado. Caso ele encontre uma situação em que a visibilidade está muito ruim, ele procure um local seguro para aguardar a melhoria do tempo e não pare sobre a rodovia e nem no acostamento. A atenção deve ser redobrada mesmo, já que é difícil prever a neblina chegando na cidade. Ela acontece numa junção de fatores. A neblina está associada à condensação da água, então você pode ter neblina em qualquer cidade, em qualquer local, pé de serra, por exemplo, em locais onde tem uma umidade, quando vem o sol, quando vem a temperatura, ela se condensa e faz aquela névoa. O fenômeno, vez ou outra, acontece nas cidades goianas. O clima úmido favorece, mas muitas vezes o que a gente acha que é neblina pode ser nuvem mesmo, mas baixa. É o que acontece aqui em Anápolis, já que a cidade tem mais de mil metros de altitude. Às vezes você está dentro de uma nuvem, achando que está na neblina. Aí de repente a neblina não vai embora, porque você fica o dia inteiro naquela condição e o pessoal ainda fica aquela, pô, cadê o sol, né? Mas não vem o sol, porque geralmente a neblina está associada, depois vem o sol. Então tem essas confusões, né? O clima, o tempo, né? É muito complicado às vezes entender essas diferenças. O fato é que tanto a neblina quanto as nuvens mais baixas acabam afetando a visibilidade. A neblina pode ser mais rápida e segundo o ditado, quando ela baixa, se prepare. É sol que racha. Será? Sim, geralmente sim. Geralmente sim. A probabilidade é maior, né? Porque ela vai dissipando ao longo do dia, né? Então a pessoa tem aquela percepção, né? Acha que vai estar frio, vai ficar frio o dia inteiro, aí o sol vai o quê? Vai tirando aquela neblina, vai expulsando. O vento também vai expulsando e vai limpando.